Evangelho sem mistério. A força do Espírito Santo e a Virgem Maria. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. São Lucas, 1, 35. Por que ele falou a força, e não o amor, ou a luz? E que tipo de força é essa? É a mesma força que ele criou o céu e a terra. Que criou todas as coisas a partir do nada. Que criou a vida onde não havia nada. É a fonte de toda a vida. Essa força não passou por Maria, mas se fez parte de suas entranhas. Permaneceu nela e gerou uma vida humana a partir dela. Adão foi criado do pó da terra. Jesus foi criado da carne de Maria. Deus falou através de profetas, mas habitou em Maria. Maria não foi achada ao acaso, ela foi escolhida por Deus, que se agradou ao vê-la. Maria teve comunhão com Deus, e seu DNA estava no sangue derramado na cruz do Calvário pela remissão dos pecados e para a salvação da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.